Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva receberá a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 aplicada pelo Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Está aí o momento em que a TV Brasil mostra para você o presidente Lula se preparando para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O presidente Lula faz parte desse grupo prioritário pela idade e a sua iniciativa de tomar a vacina para que todos vejam, é simbólico, muito importante para que o Brasil retome essa cobertura que já sempre foi uma marca. E quem vai aplicar a vacina no presidente Lula é o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin. Lembrando que Geraldo Alckmin é médico de formação, por isso mais uma simbologia bastante forte, Presidente e Vice-Presidente da República, portanto, dando esse recado importante para a população, vacina é vida. Está aí o presidente Lula recebendo a vacina bivalente contra a Covid-19, reforço dessa vacina aplicada pelo Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin. Só lembrando a você que nos acompanha ao vivo aqui na TV Brasil, o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023 tem ações que começam hoje, mas que logo terão aí toda uma programação com reforço bivalente contra a Covid-19 e também outras coberturas vacinais muito importantes que fazem parte já do SUS há muitos anos, o SUS que sempre alcançou níveis de cobertura que são reconhecidos mundialmente como dos maiores. E o governo do presidente Lula preocupa-se com a queda da participação da população nos últimos anos, nas campanhas de vacinação.